Salve pessoal, amigas e amigos conectados, ligados aqui no Abel Por Hora com o Rodrigo Matar. Expectativa grande para esse final de semana, né? Com muitas transmissões ao vivo de Michelin Le Mans Cup, de European Le Mans Series, de 24 horas de Nubo Gring e Corrida Classe 4 Horas, são seis eventos ao vivo, exclusivos, pelo menos nesse final de semana, do canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, que vocês vão poder conferir com a gente. Bom, depois do Minis com História, que nós homenageamos a Itorcele e Ted Tolanen, o assunto é a Breaking News, são notícias quentes da Fórmula 1, e uma delas diz respeito a um piloto que deu o seu fico na categoria, o interminável Fernando Alonso. O sujeito vai fazer 43 anos em 29 de julho. 43 anos, eu tenho 10 anos a mais que o Fernando Alonso. Meus 53 serão em 19 de maio. Portanto, quando o Alonso estreou com 18 para 19 anos na temporada de 2001, eu tinha 29 para 30, quando aconteceu a primeira corrida do campeonato daquele ano. E já faz tempo, né? Porque eu ainda tinha cabelo, não tinha barba, aquele esquema todo. E é impressionante como o Alonso está emulando o que a Fórmula 1 viu com muita frequência no passado que eu diria distante. Eu jamais imaginei que eu fosse ver outro piloto passando dos 40 anos e sendo competitivo. O Schumacher, vamos dar o desconto porque ele ficou um bom tempo parado. O Alonso também, foram três temporadas até o retorno dele para a Fórmula 1 em 2021. entre 19 e 20 ele não correu, então três anos, né? Longe da categoria, onde ele competiu pela Toyota, depois em 20, ele estava fazendo outras coisas da vida. Fez Dakar, fez Indy 500, ou tentou ir para Indy 500 e não conseguiu. Mas o Alonso é um exemplo de longevidade inacreditável, né? E haja motivação para permanecer na categoria, sendo que a última vitória do Alonso, de um total de 32, data de 2013. Já fazem 10 anos da última vitória do Fernando Alonso, que farão 11, quando completar 11 anos exatos, no GP da Espanha, que foi sua 32ª e última vitória na Fórmula 1, o dia preciso dessa última vitória do Alonso foi 12 de maio. Então, em breve, completar-se há 11 anos dessa última vitória do Alonso, cujo pódio teve ele, Raikkonen e Massa. Isso é curioso, né? Raikkonen, Alonso e Massa foram os integrantes desse pódio em Barcelona, grande prêmio da Espanha de 2013. E o Alonso vai chegar, ainda nesta temporada, a marca inacreditável de 400 grandes prêmios disputados. Porque se nós temos um campeonato com 24 etapas, e claro que as sprints não estão inclusas nesse hall, e o Alonso tem 382 presenças, suponhamos que ele não deixe de disputar nenhuma das corridas que vêm por aí, e aí ele terá chegado, ao fim dessa temporada, a 400 GPs disputados. E o Alonso poderá superar, em termos de longevidade, por exemplo, o Gran Rio, que dos pilotos contemporâneos, ou seja, da chamada Fórmula 1 moderna, o Gran Rio foi aquele que se aposentou com a maior idade, 45 anos exatos, em 1975. Ele faria 46 durante o ano e morreu num desastre aéreo na Inglaterra. Mas o Alonso decidiu, por renovar o seu compromisso com a Aston Martin, e dizem que é um vínculo de muitos anos, E tem o detalhe, né? Em 26, quem é a fornecedora de motor da Aston Martin é a Honda. Então, o Honda e o Fernando Alonso vão se encontrar de novo no caminho. Vejam como esse mundo é pequeno, dá voltas, capota, porque depois de tanto falar de P2 Engine, olha o Alonso aí mordendo a língua e se preparando para assinar um contrato, provavelmente será o último de sua trajetória na Fórmula 1 com a equipe britânica. Aston Martin, que tem dado alguns sinais aí de que pode vir a ser controlada pelos árabes, parece que o Lawrence Stroll poderá, eventualmente, abrir mão da sua parte majoritária na companhia, entregar para Aramco, que já é o primary sponsor da escuderia sediada na Grã-Bretanha, da marca de Gatwick na Fórmula 1. Aston, que já vai voltar para o EIC, de onde ela não deveria ter saído, minha opinião. E aí a gente vai entrar num outro assunto, que é importante não só além dessa questão de longevidade do Fernando Alonso, como também o Liberty Media já tem rascunhado o calendário para a temporada de 2025 da Fórmula 1. E há um problema aqui, pelo que pude perceber. A data do GP do Canadá, de 2025, é exatamente a mesma, na qual poderá acontecer a edição do próximo ano, será a 94ª, acho, da história, 93ª, ih, gente, já esqueci. Mas enfim, acho que 100 anos é 2032, então é a 93ª edição das 24 horas do Le Mans. A edição 93 das 24 horas do Le Mans pode acontecer no fim de semana de 14 e 15 de junho, o que mataria por completo a pretensão da Aston Martin de colocar o Fernando Alonso no Valkyrie para que ele dispute as 24 horas do Le Mans. Porque, ao que se sabe, o Alonso tem o desejo de voltar ao Le Mans, o Verstappen, que guia um carro de Adrian Newey e o Valkyrie, é também um projeto do Adrian Newey. O Verstappen também tem esse desejo de vir para as 24 horas do Le Mans, e por enquanto parece que o Liberty Media está tentando meio que dar uma distanciada do WEC, que é uma competição que tem crescido muito, o interesse dos fabricantes, tanto que a própria Aston Martin vai estrear em 2025, continua-se falando de Ford, continua-se falando de Honda, também da McLaren, até da Mercedes. Então, o FIOWEC, que vai limitar as equipes a ter dois carros em 2025, o FIOWEC está suscitando um interesse muito grande, e o Liberty Media está tentando preservar a Fórmula 1, que mais uma vez terá um calendário muito longo, são 24 datas, claro, as sprint races ainda não foram definidas onde serão, mas há mudanças em relação ao calendário desse ano, porque a única etapa que será disputada num sábado será o GP de Vegas, em 22 de novembro, já está previsto, porque Bahrein e a Arábia Saudita voltam a um domingo, 13 de abril, o GP do Bahrein, e dia 20, a Corrida da Arábia, com China e Japão movidos mais à frente no calendário, e a Austrália abrindo. Melbourne volta a sediar uma abertura de campeonato depois de seis anos, a última foi em 2019. Então, teremos o Grande Prêmio da Austrália em 16 de março, depois China dia 23, é uma dobradinha, Japão, Bahrein e Arábia na sequência, 6, 13 e 20 de abril, GP de Miami dia 4 de maio, Emília, România dia 18, esse ano vai ser no meu aniversário, 19, no ano que vem, um dia antes do meu, que caiu na segunda-feira, que beleza, né, fazer aniversário numa segunda-feira, mas enfim. Mônaco dia 25 de maio, Grande Prêmio da Espanha, 1º de julho, Canadá dia 15, Áustria dia 29, Grã-Bretanha dia 6 de julho, Bélgica dia 27, vai ser aí o intervalo de férias, compreendendo Hungria e Holanda, será um período mais extenso, né, de 100 corridas, dessa vez Bélgica sendo movida para julho, Hungria 3 de agosto, Holanda 31, Itália 7 de setembro, Azerbaijão 21, Marina Bay e Singapura 5 de outubro, depois Austin dia 19, México 26, São Paulo marcado para 9 de novembro de 2025, depois Vegas dia 22, Lusail 30 de novembro, e Yas Marina dia 7 de dezembro, haverá, pelo que vejo aqui, três períodos, 6, 13 e 20 de abril, 18 e 25 de maio, 1 de junho, com corridas em sequência, e depois 9, não, depois 22, 30 e 7, serão três períodos, com três grandes prêmios em sequência, sendo o Brasil a 21ª etapa do campeonato, marcada para 9 de novembro, e muita gente vai perguntar, ah, mas por que o Canadá continua ali, enfiado no meio de várias provas europeias? Gente, Canadá é inviável ter corrido em setembro, seja onde for, em Manitoba, em Toronto, em Montreal, em Ottawa, não tem como, pela questão climática, a melhor época do ano para se fazer corrida, no Canadá é no meio do ano, no verão, então, vamos fazer, ou próximo do verão, porque já é final da primavera, então, no fim da primavera, da América do Norte, o grande prêmio do Canadá, será realizado mais uma vez, como a décima etapa, e repito, podendo ser, no fim de semana, das 24 horas do Le Mans, é uma discussão, que Liberti Mídia, que a FIA, Conselho Mundial, a CO, vão acabar tendo, e de repente, chegam ao bom termo, com relação, ao calendário de 2025, mas sigo criticando, e seguirei criticando, o excesso de corridas, da Fórmula 1, e se a gente for observar bem, são duas, três, quatro, cinco, seis, sete pistas de rua, quase um terço do calendário, em pista de rua, é um excesso, também, de pistas de rua, acho que poderia ter, um equilíbrio melhor, e, cada vez menos, corridas, em território europeu, são, seis, sete, oito, nove, nove provas, em território europeu, considerando que o Azerbaijão, já estaria, em território asiático, e claro, a gente tem, muita prova, na América do Norte, são três etapas, nos Estados Unidos, mas enfim, o Liberti Mídia, de lá, e, Manoitox, a gente sabe disso, portanto, Alonso, se preparando para ser, o mais longevo, de sua geração, e o calendário de 2025, foram os temas, desse vídeo, do Amil por Hora, com o Rodrigo Matar, agora, fica o convite, para vocês, em, nove e meia, da manhã, desse sábado, a gente já vai ter, o treino classificatório, do Europei Le Mans, 19h35, que a nossa transmissão, vai abrir, depois, por volta de meio dia, e 40h, a largada, da Michel Aleman Cup, e, às seis e meia, quatro horas, de Barcelona, tudo, ao vivo, no Amil por Hora, com o Rodrigo Matar, e não só, porque teremos, duas corridas, classificatórias, das 24 horas, no Ubo Gring, mais o Top Qualifying, se ligue na programação, que consta aqui no canal, e, se antene, porque olha, vai ter muito automobilismo, a partir de agora, ao vivo, com direitos, adquiridos, aqui pelo canal, e isso que é o mais legal, de tudo, é a gente investindo, com algumas dificuldades, é claro, que felizmente, e brevemente, serão contornadas, mas, vamos em frente, com a força de vocês, e a gente vai crescer, cada vez mais, um abraço, gente, até a próxima, ou seja, até amanhã, com, treino da Europeia Le Mans, e Michelin Le Mans Cup, ao vivo, e, corrida classificatória, das 24 horas, no Ubo Gring, essa, sem narração, tá, vai ser sinal limpo, para vocês acompanhar, valeu pessoal, tchau!